Olá pessoal, junho, julho, mês 7, 2022, vamos nós, hoje terça-feira, dia 12 do sete, a temperatura da água estará entre 19 a 29, a temperatura ambiente estará entre 19 a 29 graus, a temperatura da água é entre 20 e 22 graus Celsius, a praia mar vai ser nessa madrugada 1 hora e 8 minutos da madrugada e depois a segunda praia mar dessa terça-feira vai ser às 13 horas e 46 minutos, a baixa mar, a primeira vai ser às 7h35 e a segunda às 19h57. Então fica a dica, pra você pescador, que vai sair com seu barco, você que quer marcar sua pescaria, o seu horário, então fica a dica, tá? Primeiro o bom horário vai ser a partir da 1 hora da manhã e depois a partir das 13 horas e 45 minutos. O sol vai nascer às 6 horas e 19 minutos e depois vai se pôr às 17 horas e 17 minutos. A atividade pesqueira está em alta, a lua está gabosa, gibosa, ou seja, quase cheia. Bom período pra você surfista, pra você que gosta de surfar, praia do Monte Agarra, pra você que gosta da pranchinha, surfar na areia, praia do Portinho, praia do Pau Grande no bairro Portinho e uma litoral sul do Espírito Santo. Então, pra você que vai caminhar, às 7h35 da manhã, a partir de 7 horas da manhã, você já tem a praia quase toda livre. Pra quem conhece o recuo da água aqui, é bem grande, dá pra você andar no bairro até 200 metros. E depois, a segunda baixa malha, a partir das 8 horas da noite, às 7h30 na realidade, ok? A gente precisa de você aqui no canal. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, porque esse informativo é interessante pra você que é pescador, que vai sair de barco, e também pra você que gosta de fazer o seu cooper e a sua caminhada na praia de piúma. Muito obrigado, até a próxima. Se Deus quiser.